Então nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês os bônus de pavilhão do faraó de esfinge, vamos ver um pouquinho mais da sua gameplay, né, um react aqui que o Areus postou também, eu vou comentar aí em cima sobre algumas coisas a mais, né, que eu pensei que ele poderia ser útil, como ele tá bem interessante, possivelmente deve se tornar meta aí em Sanxia Wake, então bora lá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney e o Sanxia, e bora conferir essas informações do faraó. Pra começar, nós temos aqui o faraó, tá, do vídeo do Areuso, tá, o bônus são 220 de ataque cósmico e ele também vai dar 500 pontos de vida para a sua conta inteira. E olhando aqui também no vídeo do nosso amigo Kax, né, ele fez uma live, então 1h40 pra quem quiser de conteúdo, eu vou passar aqui vezes 2, tá, bem rapidinho, pra vocês verem aqui, a arpa dele vai dar 150 pontos de vida. Tá, eu coloquei aqui um bloco de notas, peraí, acompanha aqui pelo meu bloco de notas, tá. Então vamos fechar aqui, só pra vocês confirmarem também a tradução, o posto de vida não é tão relevante assim, é mais ou menos, né, aqui ele vai ter 100 de ataque cósmico, a sua asa, aqui nós vamos ter na sua armadura mais 20 de speed, né, e não sei se isso é bom pra ele, 200 de PV, que vai dar o seu bracelete, isso é 5, eu acho, 120 de PV novamente, e mais 15 de speed as grevas dele. Então ele vai ter aí no montante mais 35 de speed, lembrando que pro farol roubar a energia, ele vai precisar de menos speed que o inimigo, então por isso que eu não sei se isso é bom também. E teve outros detalhes, olhando a gameplay dele, pra gente ver algumas peculiaridades a mais referente à sua skill. Então, vamos aqui, coloca algumas informações aqui em inglês, tá, pra quem manja aí, fique à vontade. Eu não manjo muito no traduzir, então aqui, ó, será o que, as 6 ações, né, que ele tá falando aqui, dos Cerberus e tal. Bom, ok, ele tá aqui, ele tá falando do Sorento, mas eu pretendo fazer um vídeo somente do Sorento assim que chegar ao CR dele, né, o CR dele no balanceamento. Aqui, ó, isso que eu gostaria de mostrar pra vocês, ele tem 60% de probabilidade de colocar queimadura nos inimigos, eu não sei qual que é as circunstâncias, tá, se o inimigo tem que ter gastado energia ou não, tá, isso aí fica uma dúvida. Eu só vou poder testar quando chegar ao CR dele no servidor chinês, talvez chegue nessa quarta-feira, né, não sei se vai demorar igual a Yax, demorou duas semanas. E, no caso, é 60% sem acerto de status, pelo que eu entendi, e ele coloca em todo mundo e é 60%. Igual vocês puderam ver aqui, ele colocou queimadura em dois alvos. Também, não dá pra saber, né, se vai ser de acordo com o level up, então, quando chegar também, na tradução dele no chinês, eu vejo isso melhor. Ele invocou usando a sua skill 2, como vocês podem ver aqui, e já deu mais uma queimadura na marinha, que foi quem que ele selecionou. Deixa eu ver quem que ele selecionou aqui pra dar tacão, ele selecionou o Muses, né. Então, vamos lá, vamos repetir aqui, ó, ele vai selecionar o Muses, e aí, o Muses, ele deu ataque base, né, então, ele colocou queimadura mesmo sem ter colocado, ter gasto de energia. Isso aí é muito bom, ele só não vai causar o dano no alvo principal, e, pelo que parece, o Cerberus foi no Muses, e aí ele colocou mais uma queimadura aleatória na marinha aqui, né. Aqui, lembrando, ele vai ter a segunda nota musical, já tem uma nota musical no faraó, então, ativou. Como você não selecionou, eu acredito que o Cerberus, ele vai atacar aleatoriamente quando você utilizar o Orfeu, cura da Pandora, né. Quando usa aí aliado, que não faz parte da bandinha, não vai ter aí também assistência do Cerberus. Então, ativou, só não tem jeito que se bugou, né, a Pandora tá bugada aqui, que a Pandora não ativou, é, a adicionância, tá certo? Eu acho que o dano tá bem da hora, velho, olha só, com o tanto de queimadura que aplica, a Orfeu vai conseguir causar muito dano, velho. Vamos lá. Então, ele vai usar a skill dele de dois de novo. Ele usou na June, então, vamos ver se vai, a June faleceu, né, então não dá pra saber ali. Ele, mesmo o alvo falecido, aquele alvo que ele iria selecionar o Cerberus, ele vai mudar de alvo, isso é muito bom, não vai desperdiçar um hit dele aí. O Orfeu, ele deu a adicionância, né, ativou uma skill fora da sua ação, mas o Cerberus, ele não dá assistência, dá assistência, né, então seria isso, então, sei lá, é tipo reação, né, essa daí. O Orfeu, novamente, ele vai dar o ataque do Orfeu. Essa skill aqui, ele vai causar, estourar a queimadura, então, como tem muita queimadura, ele já vai dar a kill em geral. Top, né, não deu a kill em geral, não, né, faltou ali somente o boss Ayoria. Já tá com bastante queimadura. E ele vai estourar as queimaduras do nosso amigão agora. Cara, tá da hora, agora realmente o farol se tornou mais boss ainda, né, ele não fica tão pra casa no Orfeu, no quesito dano, você já vê como a formação da bandinha tem chance aí de virar meta, causando bastante dano. Aqui tá mostrando, né, as skills do Cerberus, no caso aqui, 140% de dano, 33% de compartilhamento de dano também. Só que aí ele não mostrou os levels, né, hip. Então vamos ver aqui outro teste dele aqui, pra vocês darem uma conferida, aqui já na aprovação. Ali agora vai o farol jogar, aqui não tá ativando, né, o... Eu não sei se o Cerberus dura por duas rodadas também, eu tô nessa dúvida se o Cerberus dura por mais de duas rodadas. Vamos ver. Ele usou a skill, mas só pra gerar fogo mesmo, tá, lá, gerou dois fogos. Vamos ver se é a... Agora, agora, a Pandora, ela ativou a dissonância, né, loucão. Aqui vai mostrar o dano? Deixa eu ver. Olha lá, ó, a fadinha tá causando dano, né, que eu falei com vocês, que a tradução ficou um pouquinho esquisita, mas que eu achei que ela poderia causar dano, e realmente, a fada tá causando dano, proporcional ao PV máximo do inimigo, se não me engano, né. Agora eu esqueci a tradução, pô. Então tá bem da hora. E agora, a Bandia, provavelmente, das builds, né, de sangramento, de bandinha, de congelamento, de tapinha. Então vai se tornar, possivelmente, mais um time finalmente diferente pra gente jogar contra. Então teremos que preparar aí os counter, né, dessa formação, porque aqui não dá pra ver, mas a formação da Bandinha, ela vai ficar muito mais tanker, por causa da redução de um terço do dano sofrido, né, por causa da dissonância. Eu tô bem hypado em jogar com a Bandinha. Olha só a quantidade de queimadura. Lembrando ainda que nem tem um Lune aqui, né, não sei se o Lune também... Eu quero ver o potencial do Lune com a Bandinha. Aqui já tá com a Artemis, né, a gente vai poder ver que ele não vai dar tanta assistência assim, né. Tá dando queimadura com o ataque base, já deu duas assistências. Três assistências. Quatro assistências. Cinco assistências. E agora vai ser pra sexta assistência. E agora o... O Sorrento, ele vai dar os ataques, mas não vai dar assistência, porque ele tem esse limite de seis assistências também, né. Olha só esse dano, velho. Olha esse dano de estourar queimadura. Cara, tá muito top, velho. Tá muito top o faraó. Eu gostei pra caramba, não imaginava... Eu sempre quis, eu lembro quando eu falo que ele poderia invocar um cérebro e tal, mas eu sempre imagino assim, ah, mas o cérebro é gigante, não ficaria de acordo com a gameplay e tal, mas é que ele invocou esse cérebro, tá até de boa, né, pequenininho aí, um filhote de cérebro. Mas eu gostei muito, muito mesmo da gameplay do farol, e eu acredito que vai se tornar a meta. Hoje a bandinha é viável pra jogar, aparece no Jamiel, ou seja, se já aparece no Jamiel, tem potencial aí de jogar bem no PVP, mas com esse bônus absurdo que o farol vai dar. Cara, é só mesmo formação controle, um Ayakos, uma formação de gelo, pra parar com essas dissonâncias dos infernos aí, que o farol vai aplicar aí no meta. E eu gostei, porque vai ter mais uma build temática, né, pra entrar no PVP também, né, então temos a build de sangramento, que talvez possa parecer mais com a vinda do Kardia, e não sei o tanto que vai vir, mas... Eu já comentei, né, no vídeo, vou deixar nos Kardia a minha expectativa, né, do impacto que o Kardia vai deixar no meta, mas esse possivelmente vai ser mais uma formação diferente, que a gente vai ter que aprender a neutralizar, e também aprender a brincar com ela aí no meta de hoje, beleza? Vou fechando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido, não esqueçam do seu like, sua inscrição se possível, compartilhar, e nos vemos no próximo vídeo, ou na próxima live, hein, galera? Valeu e fui!